Assim foi a morte terrível de Maria Bonita, esposa de Lampião. Ela foi degolada viva, mas conhecida como Maria Deia, abandonou a vida de dona de casa para virar cangaceira. Após um casamento frustrado com seu primo, encontrou Lampião, e ao lado dele se tornou a rainha do cangaço. Mas foi no dia 28 de julho de 38 que o bando sofreu uma emboscada. A polícia cercou eles na Gruta Angica, e Maria viu nove cangaceiros, mas Lampião, serem mortos na sua frente. Ela levou um tiro no abdômen e outro na coluna. Tentou fugir, mas não conseguiu. Quando estava agonizando, ainda viva, teve seu pescoço cortado e a sua cabeça arrancada. Maria Bonita foi a única do bando que foi degolada viva.